Igreja Houve em tempos muito raros Não há pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Que essas noites bem passadas Molo que bateu trindade Reunia a fatestagem No adro da Santa Igreja Feis-teis Quantas saudades Da velha camaradagem Já não há quem a veja Santo Esteva o Padroeiro Desse canto da alfama Faz o milagre sagrado Que volte ao teu cruzeiro Esses falistas de fã Que sabem Que sabem cantar o fã Que voltem ao teu cruzeiro Esses falistas de fama Que sabem cantar o fado